O município de Vieira do Minho, a REN, a Associação de Criadores de Equinos da Raça Garrana e a Associação para o Ordenamento da Serra da Cabreira, estabeleceram um protocolo cujo projeto vai ajudar na prevenção de incêndios, mas também reduzir acidentes causados pelos garranos, que em alturas de pouca vegetação no cimo da serra, descem até à Estrada Nacional 103 à procura de alimento, provocando acidentes por vezes fatais. É um projeto inovador, é um projeto para, de certa forma, também procedermos à limpeza desses espaços e, se houver ignições de fogos florestais, poder mais facilmente serem combatidos e travados. Claro que está que também um dos outros objetivos, não menos importante, é podermos condicionar o acesso à Estrada Nacional 103 dos elementos que andam aqui na serra, evitando alguns acidentes e, portanto, tudo isso congregado leva-nos a estar hoje aqui, digamos, a assinar um protocolo, e que eu acho muito importante e decisivo também para a questão do ordenamento da Serra da Cabreira e, em especial, da zona florestal, que é aquilo que mais nos importa neste momento. Cerca de 263 éguas e 28 garanhões vão fazer um trabalho de ordenamento do território ao alimentarem-se da vegetação autóctone nas áreas em que existem corredores das linhas de transporte de energia da REN. Trabalho esse que será complementado pelas equipas de sapadores florestais. Claro que eles não vão fazer o trabalho todo, isso a gente sabe, porque eles vão andar livremente por todo este território. Mas depois existe, portanto, há após que têm quatro equipas de sapadores que vão fazer o complemento do trabalho que é necessário fazer e que é planeado pela Câmara Municipal de Vieira do Minho. O protocolo tem duração de três anos e dotação orçamental de 100 mil euros e vai permitir criar condições para preservar a espécie de cavalos guerranos classificada desde 1994 com um risco muito elevado de ameaça de extinção. É uma raça que está praticamente quase extinta, porque assim, nós só temos 1.500 exemplares. Dos 60 mil animais que havia, portanto, aí há 50 anos atrás, eles foram desaparecendo, desaparecendo, portanto, o que é de facto muito, muito, muito. Cada guerrano come em média 20 a 25 quilos de alimento por dia, o que irá representar uma limpeza de cerca de 100 hectares de vegetação, reduzindo substancialmente o risco de incêndio florestal. A REN será ainda responsável pela colocação de localizadores GPS nos garanhões e éguas dominantes com vista à sua monitorização.